Me conta rapidamente o que era a startup e o que tu acha que deu errado para ter que fechar ela. A startup, ela precisava competir com os principais players aí de classificado de imóveis, né? Então tem o Viva Real, o Zap, Imóvel Web, que tirando acho que o Zap que tem aquele INSE, etc, né? Na época, que era lá em 2013, 2014, quando a gente estava trabalhando na startup, era o único número que você tinha ali para avaliar as oportunidades de negócio imobiliários. Para quem não lembra, até 2013 o mercado imobiliário estava super aquecido e 2014 foi a bolha. E eu cheguei bem na transição do top para bolha e isso é um dos fatores que não ajudou tanto a gente, mas acho que não foi o principal. Então a gente estava ali tentando desenvolver uma ferramenta que trouxesse mais informações para tomada de decisão, desde análise de metro quadrado, onde as pessoas poderiam encontrar as melhores ofertas, conseguir avaliar se aquilo realmente era um bom negócio ou não para ser feito. Então tinha toda uma parte de TI por trás ali, pessoal de Big Data, processando um monte de dados. A gente chegou a ter, se não me engano, mais de 750 mil anúncios rodando no site. Então a gente teve um corpo ali, o site cresceu bastante, porque a gente conseguiu fazer integração com vários sistemas imobiliários e trazer toda essa informação para dentro, justamente para fazer esse processamento e entregar para o mercado. Só que aí por inexperiência de questões de gestão de time, etc, o produto demorou muito para sair e nessa que demorou muito para sair, alguns concorrentes começaram a ir na mesma linha de trabalho, já mais consolidados, etc, e a gente meio que morreu na praia. A ideia era boa, mas a gente não teve braço e velocidade para entregar num tempo hábil. E aí o mais inteligente foi realmente fechar ali, porque entre contratar as imobiliárias, que eram nossos clientes, em vez de contratar a gente, no atual cenário era mais vantajoso contratar um player que estava mais consolidado. Então a falta de velocidade na entrega, daquilo que a gente tinha planejado como o foco da startup, acabou ali dando uma atrasada nos planos e a gente morreu na praia. Mas foi um ótimo aprendizado, porque foi atrás de investidores, conseguimos investidores, foi bem legal participar daqueles pitches de investimento, foi bem interessante. E com certeza, o que tu aprendeu lá, tu aplica na tua empresa hoje, né? Total, total. Seja de algumas coisas que deram certo e o que tu vai fazer, continuar fazendo, e as coisas que deram errado, o que tu precisa evitar hoje em dia, né? Sim, total. Eu brinco com os meus antigos sócios dessa startup, que aquilo para a gente foi um MBA de negócios, porque a gente teve contato com gente, vamos dizer, do meio mesmo ali de startups, que eram anjos investidores, pessoal que só vive de investimentos mesmo, entendemos o que eles esperavam, a cobrança, enfim, tudo que estrutura um negócio maior, um business maior, né? Porque quando você tem um investidor, ele quer um retorno num espaço de tempo ali. E a gente entendeu muito bem como que funcionava esse universo. E hoje, na agência, eu consigo aplicar várias dessas coisas para... Acho que a frase que eu trago mais, né? Da época de startup para agora a época de agência, né? O gráfico tem que estar apontando para cima. É isso que os investidores querem ver e os nossos clientes também. Se a gente não está aumentando vendas, acessos, aí depende de cada projeto qual que é o objetivo, mas se o gráfico não está apontando para cima, alguém vai reclamar, tem algum problema ali.